Fala galera, Yuri Ribeiro do canal Valor da China Esse aqui é o hotel, estamos em Pequim, 29 de março de 2023 onde está acontecendo um evento entre empresários chineses, brasileiros é um esforço muito grande para renovar e fortalecer as relações políticas e econômicas entre Brasil e China Vários vídeos sobre o evento, não deixem de acompanhar, está muito interessante e aquele clique e seguir no canal, para dar aquela força comentem aqui embaixo o que acharam do evento, das discussões, das palestras e dos participantes E na China apenas 85 bilhões de dólares, é realmente um volume de investimentos brasileiros ainda bastante pequeno aqui na China No entanto, esse volume de investimentos cresceu 114% nos últimos anos demonstrando também que os investidores brasileiros percebem o mercado chinês como um mercado profito em oportunidades para a realização desse tipo de negócio Nós temos aqui investimentos como o da WEG, que produz motores elétricos na China Tem 4 unidades de produção aqui na China Temos a FITESA, que é uma empresa brasileira de não tecidos, tecidos tecnológicos que também passou a produzir na China nos últimos anos A Votorantim, que produz cimento aqui na China E a Intelbras, que trabalha no segmento de telecomunicações Mas temos também investimentos já mais consolidados porém trazendo um perfil de inovação bastante interessante como por exemplo o da Suzano Nós vamos ouvir o Pablo comentando daqui a pouco que está, que recentemente abriu o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Xangai numa área estratégica que é a produção de papel e celulose Do lado chinês, a gente tem, além dos investimentos em infraestrutura e energia que eu mencionei anteriormente temos alguns investimentos em modelos inovadores de negócios no Brasil como por exemplo a plataforma DIDI, que é para mobilidade urbana MIGSOR, que é varejo RENGEN, que é setor automotivo e que está em energia solar E temos também, teremos em breve aí outros investimentos no segmento tanto de energia solar quanto de eólica Então, o que se configura para nós é uma relação de investimento que vem crescendo e se solidificando nos últimos anos que acreditamos que com essa nova fase das relações bilaterais entre Brasil e China com o relançamento da nossa parceria, dos nossos laços de amizade que esses volumes de investimento possam crescer ainda mais Nós vamos ouvir na sequência alguns cases interessantes que acredito poderão ilustrar como essa relação é forte entre os dois países Muito obrigada É isso aí galera, valeu, um abração Estamos aqui de Pequim Novamente, repito, 29 de março de 2023 Até a próxima aí, não esqueçam de seguir o canal A gente vai tentar trazer tudo que é novidade, tudo que está sendo discutido aqui na China de interessante, de inovador, tudo que tem de novo aí Um abração, até logo Um abração, até logo